Os inscritos da prova do chasque vão chegando pra cá Vão chegando pra cá devagarzito Já tá chegando o pessoal da comissão organizadora aí É o seu Lúcio Correia E depois a prova da rédea Eduardo do Canto Que são os responsáveis É a comissão organizadora da prova do chasque E da prova da rédea Certo? Vão chegar pra cá Vão organizar as balizas E vamos lidar com a prova do chasque Vão chegar pra cá Hoje o sol nasceu mais cedo Pra o índio da recolhida Que trouxe igual a descendida Junta o primeiro clarão Faz parte da obrigação E o cuera que não se entrega Deixando o grito de pega Já vendemos sal na mão Sou criado recoluta Sou da costa do banhado Por isso é do meu agrado Cortar o rastro da sorte Ir de encontro ao vento norte Quebrar meu chapéu na nuca Pois a vida me cutuca Pra ser parceiro da morte Da agosto quando atropilha Sente o guise vira a frente Florendo os olhos da gente Que já nasce pra os arreios E cresce enfrentando anseios No desdobrar das auroras Quando as vozes das esporas Fazem tantos garganteios Fazem tantos garganteios Da agosto quando atropilha Sente o guise vira a frente Florendo os olhos da gente Que já nasce pra os arreios E cresce enfrentando anseios No desdobrar das auroras Quando as vozes das esporas Fazem tantos garganteios Fazem tantos garganteios Meu mundo é um galpão de instância Meu pingo é um flete de guerra Que pisa firme na terra Quando venho armando o laço Meu destino eu mesmo faço E ao Santo Padre eu entrego Sei que algum dia eu sossego Mas não vai ser por fracasso Da agosto quando atropilha Sente o guise vira a frente Florendo os olhos da gente Que já nasce pra os arreios E cresce enfrentando anseios No desdobrar das auroras Quando as vozes das esporas Fazem tantos garganteios Fazem tantos garganteios Da agosto quando atropilha Sente o guise vira a frente Florendo os olhos da gente Que já nasce pra os arreios E cresce enfrentando anseios No desdobrar das auroras Quando as vozes das esporas Fazem tantos garganteios Fazem tantos garganteios Da agosto quando atropilha Sente o guise vira a frente Florendo os olhos da gente Que já nasce pra os arreios E cresce enfrentando anseios No desdobrar das auroras Quando as vozes das esporas Fazem tantos garganteios Fazem tantos garganteios A serra é mangrulho mirante Postado na mata Bombeando a coxilha esverdeada Os campos sem fim Vigia incansável que cuida De longe a fronteira E ostenta no nobre pinheiro O mais alto fortim O homem serrano é guardião Dessas largas planuras Que cuida seu posto avançado E não dorme jamais É cerne Fincado nos cerros Mirando as longeuras Estende seus braços abertos Pra os que veem em paz Sejam os mangrulhos Sejam os mangrulhos postados Sejam os mangrulhos postados No alto da serra Rimando trabalho e fartura Arado e enxada Rondando a campanha estendida Atentos à guerra Mas sempre buscando caminhos Pra paz almejada Rondando a campanha estendida Atentos à guerra Mas sempre buscando caminhos Pra paz almejada Rondando a campanha estendida As vozes dos pinhos As vozes dos pinhos são sinos Dobrando enduetados Rondando em perene vigília A arte mais pura Em nossas gargantas clarins Que arrebanham os soldados Somando-se a nós Em defesa da própria cultura Parceiro serrano que habita Nos confins dessas flagras Fiel sentinela do pago Vigia por nós Que aqui nos fundões da campanha De lanças e adagas Trancando o garrão Honraremos os nossos avós Sejamos mangrulhos postados No alto da serra Rimando trabalho e fartura Arado e enxada Rondando a campanha estendida Atentos à guerra Mas sempre buscando caminhos Pra paz almejada Rondando a campanha estendida Atentos à guerra Mas sempre buscando caminhos Pra paz almejada Mas sempre buscando caminhos Pra paz almejada Pra paz almejada A paz almejada A paz almejada A paz almejada Lá na ribanceira Rasgava o pampa-maria Fumaça Mais conhecida por trem da fronteira Nas noites calmas Nas noites calmas matava o silêncio Pelas ganhadas da terra paisana Era o progresso montado nos trilhos De Porto Alegre De Porto Alegre até Uruguaiã Hoje a tristeza que a lembrança durva Arrincolou-se na velha estação Junto à saudade que apitou na curva Anunciando o último vagão Junto à saudade que apitou na curva Anunciando o último vagão Junto aos dormentes a engolir distância Os trilhos rompem a imensidão E nós quedamos Sufocando a ânsia Sem compreender e sem achar razão Pra os que embarcaram No trem da ganância Um patrimônio de toda a nação Partindo cedo de Santa Maria Partindo cedo de Santa Maria Entilermando primeira parada No cacequinho passo novo e alegrente No plano alto depois na charqueada Tanto aos recordos das composições Que serpenteavam pela geografia Do trem pampeiro que acordou fundões Destas paragens para um novo dia Nas noites calmas matava o silêncio Pelas penhadas da terra paisana Era um progresso montado nos trilhos De Porto Alegre até Uruguaiana Hoje a tristeza que a lembrança turva Arrenconou-se na velha estação Junto à saudade que apitou na curva Anunciando o último vagão Junto à saudade que apitou na curva Anunciando o último vagão Anunciando o último vagão Anunciando o último vagão Anunciando o doming reasons Chapéu de pai Trançado com gerivá E um xiripá Tecido de lã de alpaca Um bontordinho De laçador o imperado E um balandrão Tapando o cabo da faca Um charque gordo Forrando o dorso do basto Canha pra o gasto Pendurada numa guampa Pão na garupa Panela, trempe, cambona E a lona de cotumina Pra sombrear onde se acampa É um tebã Do tempo da lei do borde É um sangorge Que restou dos ancestrais É um torena pra tirar Com molhadeira É uma bandeira Mastreada por ideais É um tebã Do tempo da lei do borde É um sangorge Que restou dos ancestrais É um torena Pra tirar com molhadeira É uma bandeira Mastreada por ideais 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 Mastreada É um torena pra tirar com molhadeira É uma bandeira mastreada por ideais É um tebando do tempo da lei do borde É um São Jorge que restou dos ancestrais É um torena pra tirar com molhadeira É uma bandeira mastreada por ideais É uma bandeira mastreada por ideais Meu mundo é um galpão de instância Meu pingo é um fleque de guerra Que pisa firme na terra Quando venho armando o laço Meu destino eu mesmo faço E ao Santo Padre eu entrego Sei que algum dia eu sossego Mas não vai ser por fracasso Dá gosto quando a tropilha sente o guise Vira a frente e flore nos olhos da gente Que já nasce pra os arreios E cresce enfrentando anseios No desdobrar das auroras Quando as vozes das esporas Dá gosto quando a tropilha sente o guise Vira a frente e flore nos olhos da gente Que já nasce pra os arreios E cresce enfrentando anseios No desdobrar das auroras Quando as vozes das esporas Fazem tantos garganteios Fazem tantos garganteios